E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desta água aromatizada que também pode ser chamada de suco, de chá, do que vocês quiserem chamar aí na casa de vocês mas é uma água que é pura saúde e atendendo a muitos pedidos aqui do canal Culinária em Casa vocês sempre estão me pedindo assim, Lu, faz uma receita aí pra ajudar na nossa saúde, a emagrecer, a eliminar toxinas essa aqui gente é top, eu vou falar pra vocês tudinho que é bom pra sua saúde no decorrer do vídeo, tá bom? e hoje eu vou mandar essa receita aqui pra uma pessoa especial aqui do canal, que é a Valkyria Lima ela assina assim, Valkyria 2003 Lima, e ela está sempre me incentivando a fazer receitas assim e postar e ela é uma incentivadora, uma apoiadora e uma amiga do canal Culinária em Casa Valkyria é pra você e pra pessoas como você que eu trabalho e que o canal Culinária em Casa posta todo dia dicas, sugestões, receitas de tudo que a gente acha que é bom e que é importante pra vida e pra família de vocês, tá bom? e essa água aqui é top, Valkyria, espero que você faça, que você compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos e se você ainda não é inscrito aqui no canal então gente, perde tempo não já entra se inscrevendo, aqui embaixo do vídeo tem se inscrito, inscreva-se clica lá, do lado tem o sininho, clica também, recebe todos os dias as nossas notificações, tá bom? beijos no seu coração, vamos aprender essa receita aqui que é top, é rápido, fácil e muito eficaz aí pra sua saúde e agora gente, nós vamos ao preparo então como é que nós vamos preparar? gente, é tão fácil, tão fácil, tão rápido que você vai falar assim, gente, como é que eu vivi sem essa água todos esses anos e é tão fácil assim de fazer, eu posso ter na minha geladeira ali pra tomar todos os dias então o que é que você vai precisar? dois litros de água cascas de um abacaxi higieniza bem a casca, gente não usa buchinha de lavar louça não é escova, aquela escova que você usa pra lavar roupa você compra uma separa pra sua cozinha pra você lavar bem lavado depois que você lavar, lava o abacaxi antes de cortar lava, passa a escovinha com detergente, enxágua, coloca de molho até cobrir ele coloca meia xícara assim de vinagre, deixa ali por meia hora só depois de tudo isso é que essa casca aqui vai estar pronta pra você utilizar ela da maneira que você preferir, tá bom? nesse caso aqui, nós vamos usar ela assim, olha, direto na água então é casca de um abacaxi Lu, eu já cortei o abacaxi, só depois que eu descasquei e coloquei na geladeira foi que eu vi a sua receita, o que eu faço? aí você usa três rodelas de abacaxi, tá? do próprio abacaxi, tá bom? se você já tiver feito isso, jogado a casca fora só que não faça mais isso, não jogue mais a casca fora até porque eu tenho outras receitas pra passar pra vocês com a casca do abacaxi que são sensacionais, essenciais pra nossa saúde, tá? então separa a casca e gente, não joga nada fora, tá bom? qualquer coisa vocês têm o meu whatsapp, tá aqui na descrição do vídeo é só me falar Lu, eu tô com uma casca aqui, o que que eu faço? que eu dou as dicas pra vocês com toda certeza, tá bom? olha, eu comprei um maço de hortelã peguei aqui, olha seis galhinhos, tá vendo? cinco, aqui tem cinco um, dois, três, quatro cinco galhinhos de hortelã Lu, pode ser o seco? pode! aí você coloca cinco colheres de sopa, tá bom? eu tenho o fresquinho que eu prefiro então vou usar esse aqui meio limão meio limão taiti cortado em rodelas eu retirei a casca por que que eu retirei a casca? porque pro meu gosto fica muito amargo como essa água aqui eu vou deixar ela doze horas descansando então vai soltar muito sumo da casca e vai amargar então pra gente tomar uma água gostosa e não ter que adoçar não ter que colocar nada que é mais do que o que eu tô falando pra vocês o que que a gente faz? a gente tira a casca do limão deixa só as rodelinhas de limão então é meio limão cortado em rodelas e trinta gramas de gengibre se você tiver pressão alta presta atenção por favor não põe o gengibre, tá? porque o gengibre ele acelera muito o metabolismo e aí corre o risco de você passar mal então não põe o gengibre se você tiver pressão alta pode colocar tudo que tem aqui menos o gengibre e é isso, gente Lu, como que são trinta gramas de gengibre? olha, eu cortei aqui olha seis fatiazinhas de gengibre com a casca, tá? eu não retirei a casca Lu, pode ralar? pode ralar também se quiser fazer raladinho também pode e um filme ou papel alumínio ou uma tampa se a sua joia tiver tampa melhor ainda tá bom? é só isso, gente e agora já que eu não falei pra vocês na entrada os benefícios desta receita aqui eu vou falar pra vocês agora, tá bom? o abacaxi ele é riquíssimo em vitamina A que atua na saúde da pele é essencial para a visão também, gente protege contra a cegueira noturna que é um mal que ataca muitas pessoas doenças degenerativas musculares é muito bom pra quem faz exercícios físicos porque ele tem uma enzima chamada bromélia que atua na massa magra é ótimo pra digestão pra fazer você ir ao banheiro é totalmente anti-inflamatório tem também, olha o gengibre que tem antibiótico natural e anti-inflamatório acelera o metabolismo o limão que é vitamina C pura, pura, pura gente além do que aqui o abacaxi ele é rico em vitaminas do complexo B vitamina A e minerais então, gente façam essa receita aqui que é top eu tenho certeza que vocês vão gostar que vocês não vão se arrepender então, como é que faz essa receita, Lu? é simples demais é tudo aqui, olha tudo na jarra então, vamos lá primeiro nós vamos colocar os abacaxis sem falar que o abacaxi protege contra o câncer, gente e é muito, muito, muito indicado pra pessoas que andam muito de avião porque quem anda muito de avião tem muita tendência a ter trombose e trombose é um mal que ninguém merece então, faz essa água aqui olha, e toma do jeitinho que eu vou ensinar aqui que você vai evitar muitas doenças aí no seu organismo tá bom? é um antioxidante natural que você vai tomar isso é antioxidante então, é bom pra pele né, gente? e a gente a nossa saúde a nossa idade agradece aí a gente agora vem, olha com o gengibre com os limões além do que, gente olha, é rico em potássio magnésio magnésio é ótimo pra pele também e toda essa junção aqui, gente é o que faz essa água aromatizada aqui, ó ser tão especial e tão boa pra saúde só que tem que fazer do jeito que a Lu tá ensinando aqui porque senão não dá certo tá bom? tem que fazer assim que é pra você conseguir tomar todas as proteínas todos os minerais e todas as vitaminas que estão aqui contidas aqui nesses ingredientes então, olha aqui agora a gente vai fazer aqui vou tampar aqui gente, sem falar no hortelã nessa hortaliça maravilhosa que é a hortelã, gente que olha é um relaxante natural muito bom pra pele se você sofreu alguma queimadura pode fazer o chá tanto passar na pele quanto tomar essa água aqui olha que vai te ajudar bastante tá bom? vamos tampar gente, sabe pra que que é bom também isso aqui? pra enxaqueca aquelas dores de cabeça terríveis que não passa nunca pode fazer essa água aqui, olha e tomar que a Lu garante que a receita é top agora que que você vai fazer? tampou você vai levar pra geladeira por 12 horas então sempre faça à noite porque aí você faz à noite deixa a noite inteira na geladeira no outro dia cedo você levanta já toma um copo em jejum tá? e depois de todas as refeições se você for almoçar e jantar você toma um copo depois do almoço um copo depois de jantar tá bom? até acabar acabou você faz de novo e ainda ajuda a emagrecer viu gente? é muito bom eu tenho bastante relatos de pessoas que falaram que estão emagrecendo bastante com essa receita aqui eu não uso essa água aqui pra emagrecer vou ser bem sincera pra vocês mas como tem bastante relatos de pessoas que usam e que falam que dá certo então tô falando pra vocês aqui também façam se der certo deixa aqui nos comentários tá bom? esquece não comenta com a Lu ou então deixa o recadinho no meu WhatsApp olha aí gente no outro dia tá dando mais ou menos umas 15 horas depois que eu preparei tava lá na geladeira agora sim tá prontinho pra gente experimentar então aí a gente abre aí você mexe aqui olha e se tiver faltando algum ingrediente aqui pra você fazer sua água aromatizada aí você comenta comigo aqui nos comentários fala pra mim qual é o ingrediente que tá faltando que eu te falo por qual ingrediente você pode substituir tá? olha olha como muda um pouquinho olha a cor olha não sei se dá pra ver daí mas eu vou colocar aqui na taça espero que vocês vejam gente o abacaxi ainda possui uma enzima chamada bromelina que quebra as proteínas que são difíceis pro nosso organismo então ajuda muito na digestão seria legal você tomar esse suco gente se você também tiver fazendo a sopa que a gente vai deixar pra vocês aqui olha quem não conhece a gente fez uma sopa aqui emagrecedora muito boa e que esse chá aqui esse suco essa água aromatizada como é que você quiser chamar aí na sua casa ajuda muito porque esse aqui é um diurético natural ele é um anti-inflamatório ele ajuda a quebrar as enzimas de gordura por causa da bromelina que tem no abacaxi que as vezes tem proteínas que são difíceis pro nosso organismo e ela facilita muito esse processo então ajuda muito então faz os dois faz a junção dos dois Lu, mas tem um dia que não pode comer fruta mas isso aqui vai entrar como chá e não como fruta e chá na dieta é a vontade chá e café só não pode colocar o açúcar tá bom? faz faz que eu tenha certeza que você vai gostar olha aí agora vamos vamos experimentar olha aí gente muito suave gente muito gostoso façam que vocês não vão se arrepender compartilha essa receita aqui com seus familiares e amigos que é saúde pura saúde na certa saúde pra vocês aí de casa fiquem todos com Deus e vamos a pitadinha do evangelho e a pitadinha do evangelho de hoje quem mandou pra gente foi a Patrícia Alpes nossa amiga aqui do canal Pelinário em Casa e ela mandou pra gente olha Felipenses que é carta aos Felipenses né capítulo 1 versículo 6 e diz assim olha tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus lindo né meus amores e Deus Deus tem um propósito em nossas vidas beijos no coração de cada um de vocês muito obrigada por tudo fiquem todos com Deus e até o próximo e até o próximo